Eu queria que você falasse, você falou no começo do programa, mas eu queria que você falasse do iPhone 12, que perguntaram, você é tão milionário e você não tinha um iPhone 12? Então, gente, é que eu não entendo, talvez, esses haters, né, que estão preocupados até com a marca, com o iPhone que a gente tem, né, para, gente. Mas, assim, o que eu posso dizer é que, assim, poxa, uma pessoa que agora mesmo estava em Maldivas, né? Sim, gastou quanto? Tem, sim, tem o iPhone 11, 12 e 13, né, eu tenho todos os iPhones possíveis, que vocês podem imaginar, gente. Eu ligo, né, para o pessoal lá da Apple e falo assim, eu quero 14. E eles falam, mas o 14 só daqui dois anos. Não saiu ainda. Eu falo, eu quero 14. Eu quero a versão beta. E aí, o que eles fazem? Eles me mandam. Eles mandam o protótipo, né? Já para você ir testando. Não, mandam o protótipo para poder escolher se é aquilo mesmo que eu quero as funcionalidades. Ah, entendi. E aí eu falei assim, quero oito câmeras agora atrás. Ah, você que dá um... Entendi. É, eu não gosto de número ímpar, né? Tem três, eu quero quatro. Mas aí o quatro vai ser para isso. Aí o próximo eu quero com oito. Porque eu gosto de uma coisa mais, assim, rústica. Mais moderna. Mais rústica. Entendi.